Acer Nitro 5 vs Ideapad Gaming 3i. Nesse vídeo, pessoal, eu vou fazer um embate entre essas duas máquinas que são similares com relação ao processador, mas ela tem diferenças, né? Tem diferenças em outras configurações. Então, venha comigo aqui pra você ver qual que são as diferenças, pra você poder escolher a sua máquina aí, né? Caso você queira comprar uma das duas. O Acer Nitro 5 tem um processador, e o Ideapad também tem o mesmo processador, tá? É o i5-10-300H. É um ótimo processador, tá? É um bom processador. A geração dele é de décima geração, tá? Então, se você pegar um processador aí, um i3, por exemplo, da nova geração, ele, dependendo da versão do processador, vai ser melhor que esse i5, tá? Então, às vezes, você tem que dar uma olhadinha nisso. Eu trouxe essa máquina porque ela tem um custo-benefício melhor, tá? Elas são as duas máquinas mais baratas. Por exemplo, é a mais barata da Acer, que eu achei na Amazon, e o Ideapad Gaming é o mais barato, o notebook gamer mais barato do momento, tá? Então, ele tá um preço bem interessante, tá? Abaixo dos 5 mil reais. É a máquina mais barata com essas configurações. Eles têm ali, no caso, o TDP, o clock base desse processador é 2.5 e vai até 4.5, tá? Ele tem 4 núcleos e 8 threads. E o TDP é de 45 watts. Então, ele não é muito econômico, mas tá ok, assim, dentro do possível ali, tá ok, tá? Podia ser melhor por dia. Quanto menor ali o TDP, né? Ele gasta menos bateria, então vai durar mais a bateria ali. Mas se você não liga muito pra isso, tá tranquilo. Ele saiu no primeiro trimestre de 2020, e ele tirou 8.692 pontos, tá? No CPU benchmark. Pra você rodar Photoshop, só um comparativo, você precisa de 6 mil pontos, mais ou menos, assim, um pouco menos ou um pouco mais, pra ter um uso bem legal do Photoshop. Então, aí você já tem uma noção do que que roda e o que que não roda, né? Photoshop não é um programa tão leve, assim. Um Celeron, que é uma máquina de entrada, uma máquina comum, assim, esse Samsung Book, que vem com o Celeron 6305, ou alguns Lenovo aí, que vem com o Celeron N4020, ele tira entre 1.800 e 2.200, só pra você ter uma ideia. E já é uma máquina muito boa, já roda bastante coisa. Então, você consegue ter um comparativo ali do que que essa máquina é capaz. Dimensões. O Acer tem 36,3 centímetros de largura, 25,5 de profundidade, 2,4 de espessura e 2,290 gramas, tá? O Lenovo IdeaPad Gaming tem 35,9 centímetros de largura, 24,9 centímetros de profundidade, 2,49 de espessura e 2,2 kg. Então, são bem similares as duas aqui nessas explicações, tá? A diferença é bem pequena das duas ali. Tela. O Acer Nitro 5 tem uma tela de 15,6, painel IPS, Full HD, 1920x1080, e atualização, a taxa de atualização é de 60 Hz, tá? Existem versões do Acer Nitro que tem 120 Hz, tem mais, a frequência ali é mais alta, tá? Só que o preço também é maior. E ele tem um brilho de 250 nits. A tela do Lenovo IdeaPad Gaming é de 15 polegadas também, também é Full HD. Então, o painel também é IPS e a taxa de atualização também é 60 Hz, tá? E ele é anti-reflexo. Então, é um painel de entrada para games, né? Não é um super painel, não espere fazer Photoshop em alta qualidade com ele. Ele serve para Photoshop, mas não tem aquela qualidade, né? Ele não tem 100% DS RGB, tá? Então, ele é mais voltado para quem vai jogar mesmo. Mas dá para você usar o Photoshop nessa máquina. Pessoal, se você está gostando desse conteúdo, se você gosta de conteúdo sobre notebooks e tecnologia, se inscreveu aqui no canal. Todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas, tem vídeo novo. Placa de vídeo. Placa de vídeo do Nacer Nitro 5 é uma NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 GB que tirou no 3D Mark 9200 pontos. 201 pontos. É uma nota legal, tá, pessoal? É uma nota legal. Vai rodar bastante coisa aí. A placa de vídeo do Lenovo e da iPad Gaming é a mesma coisa, tá? Tirou a mesma nota também. Então, são bem similares com relação à placa de vídeo também e tela, né? Câmera e áudio. Dos dois é igual, tá? Webcam 720p e dois alto-falantes. Não tem nada de especial ali com relação a isso, tá? Geralmente, notebooks games não tem um som super potente. Memória. A memória do Nacer Nitro 5 é 8 GB EDR4, 2,666, um slot com 8 GB e um slot vazio caso você queira fazer o upgrade, tá? E ele é expansível até 32 GB. Então, você pode colocar mais um pente de 8 ou trocar os dois, no caso, colocar dois de 16. O D-iPad Gaming também tem 8 GB, só que a memória é mais rápida, tá? É 2, 9, 3, 3 e tem um slot vazio com 8 e mais um vazio, tá? E é expansível até 32 GB. Nessa parte aqui, eles são bem similares. Só a memória do D-iPad Gaming que é mais rápida, tá? Armazenamento. O Acer Nitro tem 520 GB, SSD MVME, M2, né? E é possível adicionar também mais um M2, tá? O D-iPad Gaming também tem o MME, né? Só que o dele é 156 e é possível instalar um MVME adicional, tá? Lembrando que você pode substituir esse MVME, né? Esse M2 que tem nele, tá? Então, você pode pôr um de 1 TB ali. Nos dois, você pode fazer isso. Substituir e adicionar mais um, né? Pessoal, lembrando que eu vou deixar aqui o link dessas duas máquinas na descrição caso você queira adquirir elas, né? E também quando você adquire uma máquina aqui pelo meu link, você ajuda o canal a continuar aqui fazendo vídeo pra vocês. E eu agradeço muito, tá? Teclado. O teclado do Acer Nitro é um teclado chiclete, layout BNT2, layout brasileiro, tá? Ele é retroluminado em vermelho e também tem um teclado numérico, tá? O D-iPad Gaming 3i tem um teclado membrana de chiclete, layout ABNT2 também, que é brasileiro, e é retroluminado em azul, tá? E ele também vem com teclado numérico. Bateria. O Acer Nitro 5 tem uma bateria de 4 células e 57 watts hora, tá? E o carregador é de 135 watts. O D-iPad Gaming 3i tem uma bateria de 3 células e 45 watts. O carregador também é de 135 watts, tá? Portas e conexões. O Acer Nitro 5 tem 3 USBs 3.1, uma USB-C, uma HDMI, um combo de áudio e microfone, que é o P3, uma porta de rede e a trava de segurança. O Bluetooth é 5.0 e o Wi-Fi é o 6, tá? É o AX. E a porta de rede é 10 barra 100 barra 1000, tá? É gigabit. O D-iPad Gaming 3i tem duas portas USB 3.1, uma porta USB-C, uma porta HDMI, um combo de áudio, que é o P3, né? A porta RJ45, que também é 10 barra 100 barra 1000, tem o Bluetooth 5.0 e o Wi-Fi é o Wi-Fi 5, tá? Nesse caso ali, o Acer ganhou, né? Quais programas que rodam nessas máquinas? O pessoal vai rodar praticamente todos os programas que você conhece. Vai rodar o pacote Office completo, vai rodar várias abas do Chrome, vai rodar a Netflix, você vai poder fazer edições de vídeo no Premiere ali. Lembrando que, na hora de exportar, né, ele não vai ser aquele primor, mas vai funcionar bem, sabe? Vai funcionar muito bem. Se você tivesse uma RTX 3050, seria bem melhor. Mas você vai conseguir editar vídeos aqui, vai conseguir usar o Photoshop, o XD, o Lightroom, o pacote Adobe, vai conseguir fazer programas 3D como o AutoCAD, o Revid, vai conseguir usar, tá? Claro que se você quiser ter uma fluidez melhor, você precisa colocar mais 8 GB, tá? Pra funcionar melhor ali alguns programas como o AutoCAD, por exemplo. Mas vai funcionar todos esses programas, tá? E muitos outros. Quais jogos que rodam? Vai rodar o Minecraft, o LoL, Brawlhalla, Free Fire, The Sims 4, The Sims 3, World of Warcraft, CS, GTA. Vai rodar também, que são jogos mais leves, roda tranquilo. Jogos pesados como Call of Duty, Warzone vai rodar, Cyberpunk, Assassin's Creed, Valhalla vai rodar, Fly Simulator, Red Dead Redemption vai rodar também e muitos outros jogos, tá? Se você tem alguma dúvida com relação aos jogos ou algum programa funcionando nessas máquinas, deixa aqui no comentário, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também é só deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que essa semana eu tô trazendo vários vídeos aí comparando máquinas, tá? Sempre às 7 horas da noite. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.